Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como prometido, estou trazendo aí pra vocês mais dois jogos do Title Type X2, o Battle Phantasia e o BlazBlue, são dois clássicos aí do mundo dos arcades, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o download dos dois jogos, tá? Para fazer a instalação deles, basta vocês extraírem aí os jogos dentro da pasta Games do Arcade IPC Loader, beleza? Para quem não sabe ainda mexer no Arcade IPC Loader, vou deixar o tutorial na descrição do vídeo onde eu explico passo a passo como configura os joystick, como altera a resolução e como utiliza aí o Arcade IPC Loader, tá? Os procedimentos para alterar a resolução e também para mapear seu joystick ou teclado é o mesmo dos outros jogos, tá? Você vai vir aqui em cima do jogo, vai alterar a resolução aqui e para mapear o joystick você vem aqui na opção New em Setup Case Aí você consegue mapear o Player 1 e o Player 2 utilizando o teclado do joystick e pode até ser joystick genéricos que funciona perfeitamente, tá? O legal é que aqui no painel do Arcade IPC Loader a gente consegue fazer algumas alterações no Battle Phantasia e no BlazBlue Aqui em Game Settings, por exemplo, a gente consegue alterar aí o Free Play, então você pode habilitar e desabilitar ele Podemos habilitar e desabilitar o continue do jogo, alterar a dificuldade do jogo, então temos aí até a dificuldade 5 Se você for um grande jogador aí de jogo de luta, você vai curtir muito jogar nessa dificuldade Temos aí o Demand Level também, que você consegue fazer as alterações, tá? CPU Rounds vs Rounds E aqui no BlazBlue a gente faz as mesmas alterações também Tem o Free Play, tem o Continue, o Difficulty Level, o Round Time Temos aí o CPU Rounds vs Rounds e a língua do jogo, né? Que tem aí o japonês, inglês, chinês e essa outra eu não sei qual que é, mas tudo bem Aí vocês escolhem conforme a língua que vocês gostem de jogar, né? Após vocês mudarem as opções que vocês desejam, basta vocês virem aqui e clicar duas vezes em cima do jogo Que ele vai ser executado tranquilamente, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Qualquer dúvida e vocês me chamam nos comentários que eu vou tentar auxiliar vocês Não esqueça de deixar aquele like porque ajuda muito na divulgação do vídeo Até o próximo vídeo, uma próxima live, Lucas se desligando Valeu galera, falou, fui, até mais! Tchau, tchau! 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 Obrigado.